Olá, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vindo ao meu canal, hoje quinta-feira dia 19 de maio, muito bom contar com a sua presença, com a sua sintonia aqui, filho, filha, se você é novo, nova aqui no canal, convido você agora a se inscrever no canal, inscreva-se agora rapidinho, você me ajuda demais a evangelizar, a levar a palavra de Deus para as pessoas, também ativa agora o sininho das notificações para você ser informado, informada, todas as vezes que entrar um conteúdo novo por aqui e deixa já de antemão seu joia, seu like, sua curtida nesse vídeo, porque assim, só assim você me ajuda a evangelizar, tá certo? Olha só, quero convidar você também a copiar o link do vídeo aqui embaixo, copia aqui nessa setinha, envia esse link, compartilha com seus grupos no WhatsApp, no Telegram, para que mais pessoas recebam também a palavra do Senhor, que é sempre uma benção. O evangelho de hoje, o evangelho mais curto, está em João, capítulo 15, versículos do 9 até o versículo 11. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, como meu pai me amou, assim também eu vos amei, permanecer, permanecei no meu amor, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso e isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena ou completa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Veja bem, querido filho, querida filha, Jesus está nos dando aqui um caminho, um mapa, uma bússola para que nós alcancemos, como ele disse aqui, a alegria plena, a alegria perfeita, para que a alegria dele esteja em nós. Qual é esse caminho, querido filho, querida filha? É permanecer no amor de Deus. E como Jesus ensinou aqui no Evangelho, eu, você, nós, cada um de nós permanecemos no amor de Deus, guardando os seus mandamentos. Veja só o nexo causal das coisas, veja só o ciclo, o eixo, uma coisa mexe com uma coisa, uma coisa desencadeia a outra, que desencadeia a outra, que desencadeia a outra. Você precisa permanecer no amor de Cristo, eu preciso permanecer no amor de Cristo. Como nós o fazemos? Guardando os mandamentos. E, consequentemente, guardando os mandamentos, nós vivemos a alegria de Cristo em nós. E nós temos uma alegria plena, completa, perfeita. Mas o que é guardar, que é o cerne de tudo isso aqui, né? O que é guardar os mandamentos? Veja bem, obedecer, guardar algo que alguém fala, é uma prova concreta de amor e de respeito para com essa pessoa. É ou não é verdade? Às vezes, quando um pai fala uma coisa, eu lembro que meu pai me falava, às vezes, quando eu era novo, antes de conhecer a Deus, eu confesso que eu não era tão obediente, devia ter sido mais, mas não fui. Fui um adolescente meio sapeca, bem sapeca, aprontei muito. Você conhece, muitos conhecem o meu testemunho de vida, né? Mas meu pai, às vezes, me falava uma coisa e, em alguns casos, graças a Deus, eu tinha um mínimo de senso ali. Poderia ter sido melhor, mas não fui, mas, em alguns casos, eu obedecia. Eu guardava a palavra do meu pai. Meu pai era caminhoneiro, né? Viajava muito, às vezes, ele ficava duas, três semanas fora trabalhando para sustentar a família. E eu era o filho mais novo ali, eu era o único homem da casa, né? Filho mais novo, tinha duas irmãs, a minha mãe. E meu pai falava, olha, faz isso, não faz aquilo. Como eu disse, eu não era exemplo em tudo, não. Dei muito trabalho, mas, em algumas coisas, eu fui. E que bonito que era isso. Porque, quando meu pai falava uma coisa, eu guardava. Filho, por exemplo, todo dia, vai lá na padaria comprar pão para a sua mãe e para as suas irmãs. Eu guardava isso e fazia. Eu estava, mesmo na ausência do meu pai ali, que estava no Nordeste, dirigindo o caminhão carregado, com 15 mil quilos, com 12 mil quilos, no Pará, no Rio de Janeiro, onde fosse. Eu estava lá no Sul, mas, eu guardando a palavra dEle, eu estava mostrando o meu respeito para com Ele. Eu estava mostrando o meu amor para com Ele. Eu estava dizendo, o Senhor é importante na minha vida. O Senhor tem um papel importante na minha vida. A Sua palavra tem impacto no meu coração. E é isso que Jesus está dizendo. Quando a gente guarda a palavra de Deus, guardar no sentido de trazer para dentro do coração, manter dentro do coração e da mente, lutar para colocar em prática, para obedecer, nós estamos permanecendo no amor de Deus quando nós guardamos e obedecemos a Sua palavra. Lute para guardar a palavra de Deus, custe o que custar, e guarde-a às sete chaves dentro do seu coração, e lute para colocá-la em prática também, para obedecê-la. Porque fazendo isso, olha o nexo causal de tudo. Você permanece no amor e permanecendo no amor de Deus, você tem uma alegria plena, uma alegria perfeita. E veja bem, essa alegria plena, essa alegria perfeita que Deus quer nos dar, não é ausência de problemas, ausência de conflito, uma vida com muito dinheiro, sem problema, para resolver. Não, não. É uma alegria que vem de dentro. E o mundo é mundo, a vida humana é a vida humana. Tem dor, tem dificuldade, tem problema, tem conta para pagar, tem gente chata, tem violência, tem tudo nesse mundo. Mas se você permanece nesse amor de Deus, observa e guarda os seus mandamentos, e tem essa alegria plena, mesmo no meio das tribulações, tempestades, angústias da vida, você está em paz e você se sente feliz de dentro para fora, porque a tua alegria é a presença de Deus dentro de você. E Deus permanece em nós quando nós permanecemos no seu amor, obedecendo-o e em comunhão com Ele. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, desça sobre vós, sobre a água que vós apresentais. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quero convidar você a digitar aqui agora, eu quero a alegria de Deus. Digita aqui, eu quero a alegria de Deus, exclamação. Vai ser a nossa frase de hoje. Digita aqui nos comentários, combinado? Vamos interagir, vamos manifestar publicamente a nossa fé. Não temos vergonha de professar e digitar aqui publicamente. E também, deixe aqui nos comentários o que você compreendeu. Nem que seja uma linha dessa palavra, dessa reflexão, rapidinho você faz isso, tá? Isso te ajuda demais também a guardar a palavra, a pensar no que foi falado, a pensar em como colocar isso em prática. Isso é um caminho de guardar a palavra também. Digitar, pensar aqui o que Deus te falou através da reflexão e do Evangelho, tá? E deixe aqui nos comentários também os seus pedidos de oração. O nome das pessoas, as situações pelas quais você quer que o padre reze, que eu vou rezar com muito gosto. Ótimo dia pra você.